Nada tira da minha cabeça que, né, o céu vai ser um lugar de surpresas, assim, incríveis. Primeiro vai ser você, né? Se você chegar lá, você vai falar assim, meu, eu cheguei aqui no céu, cara. Cheguei no céu. Aí você vai se olhar assim, vai olhar pras mãos e vai falar, mano, tô aqui no céu. Você também vai se surpreender com quem você vai ver lá. Fulano tá aqui. Como é que pode essa pessoa... Mas essa pessoa era crente, eu não sabia. Irmãos, eu tô lendo aqui a respeito de um ator de Hollywood, o Mark Wahlberg. Esse cara aqui, ó, o cara já fez um monte de filme famoso aí. Conhece ele? Planeta dos Macacos, um monte de filme legal pra caramba. Então, você vê o ator aqui, você fala... Olha o que o cara fala. Não consigo começar o dia sem estar em oração, diz o ator Mark Wahlberg. O ator Mark Wahlberg revelou em um programa de TV nos Estados Unidos que não começa a sua rotina antes de orar e ler a Bíblia. Engraçado que eu falei isso aqui essa semana, né? Pra que o teu primeiro pensamento no dia seja o Senhor. Entregar o teu dia, falar com o Senhor, ler a palavra. Sabe quando a gente fala assim, tem gente que pensa, ah, mas daí eu vou perder muito tempo. Não, você tá investindo o seu tempo. Você tá ganhando o seu tempo quando você faz isso. Você tá abençoando o teu dia. Então, é importante você fazer isso. E é a prática desse cara aqui. E ele fala que ele gasta mais ou menos 20 minutos por dia fazendo isso, logo no início do dia. Agora, olha que interessante, gente. Mesmo que eu tenha a minha fé, eu não forço isso nos meus filhos. Mas eles sabem que o pai não pode começar o dia sem estar em oração. Não pode começar o dia sem ler as escrituras ou ir à missa, disse o ator no programa Today, na emissora NBC. Olha que interessante. E espero que, em vez de forçar isso, eles sigam. Se funciona para o nosso pai, talvez funcione para nós. E eles vão seguir em direção a isso por conta própria, acrescentou. Gente, olha, quando a gente fala muito para os filhos, você fala ali, ah, você tem que se converter, você tem que ir para a igreja. Você, sabe aquele falatório sem exemplo? Não funciona. Falar, 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 falar não funciona. Eu conversava com um amigo esses dias a respeito disso. Perguntei para ele assim, falei, queridão, há quanto tempo os teus filhos não veem você ajoelhado orando? Há quanto tempo os teus filhos não percebem em você que você é um cristão, que você é um crente? Há quanto tempo os teus filhos não veem você assistindo uma pregação aí na televisão, lendo a Bíblia? E você quer qual é o resultado daqui a alguns anos? Que eles sigam o Senhor ou que eles sigam um outro caminho? Eu falei aquilo para ele, ele ficou pensando, ele falou, verdade, cara. Irmãos, as palavras, elas podem convencer, mas o exemplo de um pai, de uma mãe vai arrastar. O dia que o teu filho chegar num momento de, sabe, de problema, de luta, de guerra, ele vai lembrar, meu pai orava, cara. Meu pai estava de joelho aqui na sala, meu pai estava ali lendo a palavra. Existia um diferencial na vida do meu pai e da minha mãe e eu vou fazer o mesmo, porque é o exemplo. As palavras podem adiantar ali no momento, mas não convence. O que convence mesmo é o exemplo e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É muito bonito ver esse cara falando isso, porque a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem tem uma vida devota a Jesus ou não. A gente costuma achar assim, puxa, aquela pessoa está na internet, aquela pessoa está ali no altar. Alguém que está no altar pode estar totalmente frio com Jesus. Alguém que está no altar pode estar sem comunhão com Jesus. E aquele que você nem imagina pode estar em comunhão com Jesus, pode estar ali num relacionamento diário com Jesus. A oração é pra isso, gente. O crente que não ora é um crente que está fadado ao fracasso, que está fadado a uma vida solitária, mesmo estando na igreja. Você consegue entender isso? A oração é base, mano. A oração tem que ser diária, intencional, ela tem que ser um compromisso como você tem com a comida. Você não esquece de comer todo dia. Você não esquece de beber água todo dia. Não esquece, não tem como. Agora muitos esquecem a oração. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Filipenses, né? Capítulo 4, verso 6. Antes as necessidades de vocês, tudo o que vocês precisam, sejam conhecidas diante do Pai, por meio de oração e súplica. Às vezes a gente passa por lutas, irmãos, por guerras ferrenhas, porque a gente está tentando vencer essas guerras com o nosso próprio braço. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diz a palavra de Deus. Agora olha o versículo 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala de oração e súplica. E no próximo versículo ele fala a respeito da paz que excede todo entendimento. Ou seja, quando você ora, você sai com o teu coração aliviado. Quando você abre para Deus as suas necessidades. Quando você abre para Deus aquilo que está afligindo você. Quando você entrega os pesos na mão do Senhor. Para que Ele possa resolver aquelas situações que são impossíveis. Quando você faz isso, você recebe paz. Você recebe o colo do Senhor. Agora quando você tenta resolver e quando você tenta carregar coisas que você não foi feito para carregar. Quando você tenta arrastar situações. Quando você tenta ajudar Deus a resolver. Você só vai ter estresse. Você só vai ter problema. Você só vai ter falta de paz. Irmãos, ter uma vida de oração é você ter oxigênio espiritual. E eu já até imagino que você está pensando. Não, eu não tenho tempo, cara. Eu sou preguiçoso. Eu vou orar, eu durmo. Mas é uma guerra mesmo. Acontecia comigo também. Eu ia orar ali. Daqui a pouco eu estava dormindo. Eu lembro de uma vez que eu estava... Eu estava numa campanha de oração no monte. E era pelo meu casamento. Só muitos anos atrás. E eu estava tão cansado naquele dia. Que eu subi o monte e eu me ajoelhei. E eu lembro que eu fiquei cocadinho assim. Estava frio, né? E eu fiquei do lado de um tronco de madeira muito grande. Eu encostei no tronco assim. E até dormi, irmão. Dormi naquele tronco ali. Né? E aí eu estava ali orando, né? Aí daqui a pouco apareceu sabe o que? Na medida da escuridão toda. Apareceu um cachorro. Cachorro cheirando assim, né? E o cachorro aí cheirou bem a minha cara. Enquanto estava assim, irmão. Eu dei um grito assim. Mãe! Saiu correndo. O cachorro saiu correndo. Eu falei, meu, cara. Estou tão cansado. Mas eu estava lá. Depois que o cachorro me assustou ali, eu acordei. Aí eu orei bastante. Enfim. Mas, irmão, são coisas que acontecem. De repente você vai ali fazer um devocional. Lê a Bíblia. Começa a dar um sono. Começa a dar... Começa uma atrapalhação aqui, outra ali. Mas insista, irmão. Repreende e vai pra cima. Não desiste, não. Falei, não. Hoje eu li um versículo, cara. Foi o que eu consegui hoje. Daqui a pouco você está lendo mais e mais. E de repente você está cheio da palavra. E a palavra gera fé no teu coração. Não adianta você admirar uma pessoa que orou, sei lá, oito horas seguidas. Porque tem gente que faz isso, hein? E muito mais ainda. Você fala, puxa, aquele cara orou doze horas seguidas. Sem parar. Um dia eu chego lá. Mas, irmão, o cara não começou orando doze horas de cara. Ele começou ali, ó. Passo a passo, um pouco de cada vez. Até que foi acostumando. Até que aquilo vai te envolvendo. Você não vai com muita sede ao pote, senão você vai se frustrar. Começa com arroz e feijão. Ali, ó. Eu vou ler a Bíblia e vou orar. Vou entregar o meu dia nas mãos do Senhor. Vou falar com Ele. Falar, Jesus, eu te amo. Jesus, Tu és o meu Deus. Se Tu voltar hoje, me leva. Isso é o mínimo que você tem que fazer todo dia. Entregar a Tua vida. Entregar a Tua família. Entregar o Teu trabalho. Entregar o Teu coração e tudo o que você tem. Tudo o que você faz. Pedir ao Espírito Santo que faça parte do Teu dia. Que Te guie. Que Te ensine. Que Te console. Que Te dê estratégias. Vai caminhando. É passo a passo, gente. É passo a passo. A oração é tão legal orar. Porque você não precisa necessariamente, durante o seu dia, escolher um lugar para orar. Você pode estar ali trabalhando e a Tua mente ligada no céu. Você pode estar ali tranquilo conversando com o Espírito Santo. Adorando Ele. Exaltando a Ele. Mas nunca perca a conexão com Deus. Seja como um ator aí que não consegue sair de casa sem ter ali o seu momento com Deus na palavra e na oração. Sem ter aquele momento que vai trazer vida para o seu dia. Que vai trazer ânimo. Que vai trazer força para vencer os desafios. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Amém? Irmãos, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir isso. E que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo. E aí